É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valeão, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rolam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde e não volta O que fazer? O que fazer? É quando no fundo, no posto Perguntas fitam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no barrião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe volta, amor É adorar quando Deus não responde 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 É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus, amor Adorar a Deus no barrião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe volta, amor Quando lhe volta, amor Quando lhe volta, amor Obrigado.